Tem coisas na internet que são muito malucas né, a IGN simplesmente decidiu atacar um streamer assim, meio que do nada ao criar uma matéria depois dele ter simplesmente zerado Outer Ring cara Vamos ver o que que aconteceu, vamos ver essa saga, porque é uma saga que movimentou muito lá fora esses últimos dias Embora que no Brasil nem tanto porque ele é um streamer muito famoso lá fora, vamos comentar sobre isso e sobre essa matéria da IGN totalmente desnecessária Que eu não entendi qual foi o objetivo dela, mas eles voltaram atrás até pedindo desculpas Então deixa seu like, se inscreve no canal, clica na descrição, você participa com aquele Play 5 e vem comigo pro vídeo Então, essa polêmica gira em torno do Kai Senat, o Kai Senat ele é basicamente um streamer, ele tá entre o top 10 streamers lá da Roxinha com mais seguidores Ele é um dos streamers mais populares, alguns falam que ele é o mais popular do mundo, enfim, é um cara gigante e ele decidiu fazer uma maratona pra poder zerar o Outer Ring O que é muito interessante, eu acabei de tabela meio que acompanhando em parte isso, porque toda hora lá nos trends aparecia Outer Ring Eu clicava pra ver se tinha alguma novidade Outer Ring e era alguma coisa que ele fez dentro do jogo lá e ele tava passando Inclusive, se eu não me engano, como eu não acompanhei tudo, eu acho que ele estava jogando até sem invocar espíritos, apenas ele E isso deixou o jogo muito mais difícil pra ele Mas ali o Kai, ele é simplesmente um streamer, ele joga, ele faz muito IRL também, ele faz conteúdos diferenciados Ele decidiu jogar Outer Ring porque ele nunca tinha jogado um Souls desde então e o primeiro Souls dele foi o Outer Ring E o resultado foi muito falecimento, ele faleceu muito no jogo, ele passou muita dificuldade, mas ele conseguiu superar os desafios e terminar Outer Ring da forma como a From Software propôs a colocar, né Ele basicamente aí, ele faleceu 1.600, 1.701 vezes no Outer Ring e 400 foi apenas pra Malênia, cara Então assim, ele faleceu muito no game, tá, ele morreu muito no game, tá, e perdeu pra caramba ali jogando Outer Ring, né E aí a gente tem aqui, ele vencendo e foi mais ou menos essa daí a reação dele, antes da gente ir pras coisas que estão rolando O cara... O cara... Isso é engraçado porque ele não sabia que a Malena tinha uma segunda fase, ele tava assustado achando que ia ter uma terceira fase Da Wilden Beast, tá, e não teve uma terceira fase, ele realmente zerou Depois de 166 horas, essa daí a reação dele ao zerar o Outer Ring O que é maravilhoso, depois de 1.700 falecimentos, tá Muito engraçado e divertido ver essa jornada dele, acredito que lá fora deve ter sido muito mais divertido Até porque não é um streamer tão popular aqui, né, e eu pelo menos não conhecia tanto, já tinha ouvido falar muito por cima dele E a gente tem aqui uma pequena, uma mini review dele Falando do que ele sentiu e como ele deu um 10 barra 10 pra Outer Ring, tá Ó, o jogo é um cinema Ele fala que se divertiu com cada vez que ele faleceu pro boy Então ele fala que se sentiu recompensado ali, né E que ele não consegue nem pensar num jogo ali no estilo Elder Ring Que compare com o estilo Elder Ring, com o sentimento que ele teve de superação, etc Né, muito legal, essa é a vibe justamente que o próprio Miyazaki quer passar E nada disso seria possível, inclusive, se a gente tivesse um modo de dificuldade no Elder Ring Onde ele pudesse apenas baixar e não ter essa experiência, né Porque é diferente você poder aumentar e baixar quando você quer, você acaba cedendo, né E no caso dele não, ele foi até o fim e a experiência é diferente, né Porque ninguém mede um jogo pelo modo mais difícil, né E foi muito legal ver isso daí acontecer, né Mas vamos lá, o que aconteceu? Feito isso, né, ele terminou, ele zerou o game, né E a internet, obviamente, comentou muito sobre isso Ficou o tempo todo falando sobre isso E houveram, óbvio, matérias sobre isso E uma das matérias foi da IGN Que ao invés de apenas falar que ele zerou o jogo, não Eles decidiram trazer à tona uma polêmica que aconteceu com esse cara Que não é nada muito absurdo, assim Pelo que eu vi por cima, né E a IGN fez, então, esta chamada aqui Kaecenat, o streamer popular, o popular streamer da Twitch Que uma vez incitou uma confusão em Nova York Em um evento de doações Oficial, é, oficialmente, terminou o Elder Ring Depois de 160 horas Tá, é E teve um momento, inclusive, que ele jogou o controle fora da janela Se você não tinha visto, eu não sabia, tá Então assim, Kaecenat, Zero Order Ring Só que ao invés de falar Kaecenat, Zero Order Ring Kaecenat, o cara que incitou Um tumulto em Nova York Num evento Oficialmente, Zero Order Ring Tipo, trouxe Tipo, do nada, do nada Os caras falaram, pô, vamos trazer à tona O incidente do cara aqui Só pra chamar a atenção Pro algo negativo do cara E tava todo mundo comemorando E foi um evento que aconteceu Aí um ano atrás, né Não era um negócio que tava em alta agora Pra se comentar O próprio Kai, né Respondeu a IGN ali De um jeito, do jeito dele ali Maravilhoso, né Inclusive, a pessoa que escreveu, né Essa cat aqui Ela escreveu a matéria Ela escreveu E automaticamente ela já tinha trancado O perfil dela Porque ela já escreveu Na intenção de que sabia Que ela ia ter Um backslash aí E ela foi lá E fechou o tweet Mas é óbvio que A galera já foi atrás E já sabia De tudo isso Tá E o que que foi, né Esse incidente Dele aí, né Em Nova York Basicamente O cara Ele é muito famoso E ele decidiu fazer Um evento de doações Em Nova York Ele combinou com a galera No local Nova York E falou que ia doar Playstation Gift cards, etc Um giveawayzão Que ia ter ali em Nova York Só que o negócio saiu do controle Porque ele é muito famoso A princípio Não foi um evento Tipo, oficial Eu não sei se é igual no Brasil Que você tem que comunicar A prefeitura e tal Foi um evento que ele foi Abriu e tipo Não tinha Acho que não tinha Policiamento suficiente É nada E o negócio saiu do controle Foi uma inexperiência do cara Foi um erro Acontece E não sei o que que rolou Nesse evento Que Olha Foi muita gente Muita gente Você vê isso aqui É muito cheio Começou a ter Tipo, vandalismos Ali no meio do evento Pessoas subindo em carro Começou a sair do controle Total Algo que Óbvio que ele não previa Que fosse acontecer Ele acabou sendo preso Depois ele foi solto Ele pediu desculpas Porque não foi a atenção Fazer isso E esse foi o evento Que aconteceu com o Kai Senat Em 2023 É por isso que a IGN Do nada Trouxe à tona Ali Esse negócio Simplesmente Para chamar a atenção Para a matéria deles A IGN Pediu desculpas Nós erramos Com o Kai Senat Com a história dele Chamando algo Que não tem nada a ver Com o Outer Ring Ou com a jogatina De Outer Ring Simplesmente É assim Nós pedimos desculpas Para o Kai Senat Que nós somos muito fãs E os seus seguidores E nós prometemos Fazer melhor No futuro Sempre IGN Se envolvendo em coisas E pedindo desculpas E depois Acontece para caramba O Kai Senat Chegou a responder Não estou achando Aqui Ele tinha respondido Tipo ouvindo uma música Sentada assim Zoando IGN Nada demais E vida que segue Aí né Mas foi cara Muito do nada A IGN Fazendo isso Com o cara Sem nenhum motivo Quer dizer Eu sei qual foi o motivo O motivo foi justamente Chamar cliques para a matéria Esse foi o principal objetivo Dos caras né Porque Assim Eu acho que deve ser Algo interno ali E deve ser em toda Mídia jornalística O cara que escreveu a matéria Ele deve ganhar Por cliques na matéria Então A IGN A Kotaku Vários outros sites Vão escrever sobre o mesmo tema Qual que vai ser O diferencial Para chamar atenção Vamos tacar Uma polêmica Do cara aqui Só que O tiro saiu pela culatra O cara é muito famoso O cara tem muito seguidor E óbvio que foi um negócio De extremamente mau gosto E aí a galera Ficou óbvio E enfurecida com o cara Mas isso é muito perigoso Porque eu penso E se fosse um cara menor Né Um cara com menos seguidores Menos pessoas Para defender ali Do nada Trazeu Uma polêmica do cara Que não tinha nada a ver Com o assunto né Mas foi isso aí Que rolou Foi isso aí Que a galera ficou irritada Com a IGN Mais uma vez A gente vê a galera irritada E diversas vezes A gente já traz Esses eventos Meio loucos Só que essa vez Foi algo mais pra fora Relacionado ao streamer Mas teve Com ligação Automaticamente Com o Othering Mas enfim Foi muito legal Ver ele zerar o game E ver a reação dele É muito divertido É muito divertido Ver pessoas descobrindo A maravilha Que o Miyazaki faz Com seus jogos E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo E até a próxima E tchau tchau E tchau tchau